O INPI assinala hoje 47 anos de história, no ano em que se celebra, à escala europeia, o Ano Europeu das Competências. Diz o nosso sessionário que competência é a qualidade de quem é capaz de resolver determinados problemas ou de exercer determinadas funções. Quando pensamos no caminho que estamos a fazer em conjunto com os nossos colaboradores e com os utilizadores do sistema de prioridade industrial, faz ainda mais sentido esta descrição se pensarmos na evolução que temos conquistado. Ao longo deste caminho, temos a ambição de nos tornarmos cada vez mais competentes no que fazemos e, através desta capacidade, traçar o caminho da qualidade, da inovação, da digitalização e da sustentabilidade que ambicionamos para o nosso futuro. Temos como alavancas para o conseguir as marcas, as patentes, o design, as edificações geográficas e dominações de origem, poderosos, ativos e intangíveis, usados como motores do crescimento económico e do desenvolvimento social. As fundações deste edifício em permanente construção continuam a estar as pessoas. Apostar nos recursos humanos continua a ser uma das nossas principais prioridades, porque acreditamos que serem estes os alicerces da mudança que queremos fazer e das competências que temos de desenvolver. Faz parte deste caminho e desafio o acolhamento de um IPI de estagiários ao abrigo de um programa de estágio de administração pública, a AP21, que tem méritos reconhecidos. Temos assim entre nós quatro estagiários ao abrigo desta iniciativa. Acreditamos que a sua presença é uma mais-valia para as duas partes envolvidas. Para eles, o início de um ciclo de aprendizagem beneficia do conhecimento e das competências de todos os colaboradores do IPI. Para o IPI, a oportunidade de ajudar ao desenvolvimento de novas capacidades e competências em jovens farão certamente parte do futuro que queremos projetar. Olá, o meu nome é Carolina Santos e estou estagiário no IPI desde janeiro. Apesar da minha área de formação ser o direito, foi aqui que descobri um novo interesse, os recursos humanos. Tive a oportunidade de integrar o Departamento de Recursos Humanos e Apoio ao Cliente e descobri que gosto de trabalhar com pessoas. Olá, o meu nome é Tomás e sou estagiário no Departamento de Negócio Externo, onde, em um estágio, tenho-me bem a perceber de como a APN está no patinamento dos dois em conta da sua importância e da sua evolução. Tomei conhecimento da importância da cooperação, mim e como entidades especiais de outros países, como a União Europeia e como outras organizações internacionais, pode ter para aqueles que querem proteger as suas intenções lá fora para invasão, incluindo pequenas e minhas empresas e entidades como universidades. Tenho muito o meu conhecimento do papel do IPI, juntamente com outras entidades, no combate à controlação. E, nesse sentido, queria deixar aqui o meu apelo para que, quando o pessoal recebe uma cópia, se lembrasse que não passa disso mesmo, de uma imitação, que quem dá a imitação recebe-se ilusão e todos merecemos o original. Olá, o meu nome é Teresa e estou a estagiar no Departamento de Relações Externas, no INPI. Sou licenciada em Ciências da Comunicação e o INPI deu-me a oportunidade de gerir as redes sociais e os conteúdos do seu site. Aqui consigo estar diretamente ligada à minha área e sou feliz no que faço. Termino esta mensagem a agradecer. A esta casa que nos acolhe, nos ajuda a desenvolver e na qual passamos uma grande parte importante das nossas vidas. Agradeço o grado de todos que trabalham ou trabalharam no INPI ao longo destes 47 anos, em todos os domínios do conhecimento em que se viram envolvidos. Contamos com a sua criatividade, capacidade e inovação e, acima de tudo, competências para dar sentido e corpo ao serviço público que prestamos. Legenda Adriana Zanotto